A TV Novo Momento conversa hoje com o vereador de Americana, Walter Amado, que está no seu segundo mandato pelo Partido Republicanos e é candidato a deputado federal. Seja bem-vindo à TV Novo Momento, Walter. Obrigado, Aline, pela oportunidade e a todos os seguidores da TV Novo Momento. Bom, Walter, após dois mandatos como vereador, você está exercendo o seu segundo mandato agora, o que te levou a tentar uma vaga deputado federal? Aline, eu estudo muito todas as leis, porque quando nós legislamos para o município, nós temos que saber a legislação estadual e federal, porque se a gente for contra essas leis, a gente acaba tornando o projeto inconstitucional. Então, como a gente estuda muito essas leis, eu falei assim, poxa vida, tem muitas leis que a gente quer trazer para o município, mas é barrado pela lei estadual e federal. Baseado nisso, eu falei, por que também não tentar uma oportunidade para a gente mudar as leis federais? Nós precisamos de várias reformas. A Americana vem patinando há muitos anos por conta da falta de uma reforma tributária. A gente vê até a política do nosso país, a forma que ela é levada aqui, nós precisamos também de uma reforma política, porque muitos deputados, eles só fazem para ganhar votos, que é baseado na entrega de emendas parlamentares. Então, ele vem, entrega uma emenda aqui, uma emenda ali, para ganhar votos. Mas, muitas vezes, se esquece de fiscalizar e de fazer novas revisões nas leis que nós já temos aí. Então, isso é muito importante, eu já tenho, como você acompanha já na Câmara Municipal de Americana, eu tenho um perfil de fiscalizador e eu preciso levar isso até o Congresso, já que nós temos muitas obras paradas no Estado de São Paulo. É até bom lembrar você aí de casa, que quando a gente fala em deputado federal e deputado estadual, a logística do voto é a mesma, porque é dentro do Estado de São Paulo. O deputado estadual, ele representa o Estado na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, e o deputado federal representa também o Estado de São Paulo lá no Congresso Nacional. Então, é muito importante você de casa, porque eu sou muito questionado na rua, falar assim, mas por que já direto um passo tão alto para o federal? Para mim, não tem problema nenhum, porque a defesa é a mesma, apenas a gente vai legislar para o país inteiro, mas focado no Estado de São Paulo. E o deputado estadual, ele legisla apenas para o Estado de São Paulo, também focado para o Estado de São Paulo. Certo. Walter, caso você seja eleito aí deputado, o que você pensa em fazer aqui pela região? Então, é como eu comecei a falar, nós temos um grande problema, que é a reforma tributária, que a gente precisa correr atrás disso. Nós temos também uma revisão no plano de saneamento, o Estado de São Paulo, ele é rico hoje em água, mas essas reservas hídricas, ela vem se deteriorando com o passar dos anos. Muitos municípios têm o tratamento secundário, mas com uma eficiência muito baixa, que é o caso de Americana. Nós temos a estação de tratamento de esgoto de Carioba, que recebe em torno de 70% do esgoto da cidade, mas com uma eficiência perto dos 30%. E isso a gente precisa cobrar os municípios, incentivar os municípios, e até fazer uma reforma no plano de saneamento nacional, para que isso seja mais fácil também para os municípios. Porque a gente não pode apenas cobrar, a gente tem que dar condições para que o município também faça essas revisões. Além de que a mobilidade no nosso Estado americana, ela fica localizada numa região muito rica, em que nós temos aqui várias rodovias, a Washington Luiz, a Bandeirantes, a Anhanguera, exatamente, a Luiz de Queiroz. Então nós precisamos aumentar, melhorar um pouco essa logística, para a gente poder fazer com que toda a nossa região cresça e se desenvolva. E também, não podendo esquecer, lógico, da nossa represa de Salto Grande. Nós temos um potencial turístico gigantesco, assim como Itirapina tem, Santa Cruz da Conceição tem, e a americana, com uma riqueza dessa, que dá inveja a vários municípios, ainda não tomou uma ação eficiente para que traga o turismo para a cidade americana. E não só para a americana, mas para toda a região. Então são vários pontos. Se eu for falar aqui, a gente vai ficar até amanhã, porque é muita coisa que precisa ser feita aqui na nossa região, e nós precisamos de deputados que tenham firmeza, que tenham peito de encarar os problemas, e não só, tão somente só, entregar emendas. Emendas é, já é um, como é que fala? Já é uma normalidade para o deputado distribuir pelo Estado de São Paulo. Então as emendas nós vamos trazer na naturalidade, mas nós vamos brigar para o crescimento e para o desenvolvimento da nossa região. Certo. Walter, como você mesmo falou, você tem um perfil fiscalizador na Câmara Municipal, e isso às vezes acaba soando como oposição. Sim. Caso você seja eleito, você vai ser, você pretende ser parceiro dos prefeitos aqui da região? Sim, dos prefeitos sim, mas lógico que baseado no projeto. Eu como engenheiro, eu sempre me baseio nos projetos. Aqui nós temos uma região, o Estado de São Paulo, que nós temos condições de fazer muitas coisas, mas as prefeituras do nosso Estado, que são praticamente 650 prefeituras que nós temos próximo disso no Estado, elas carecem de projetos. Então, baseado em projetos, eu acredito até que eu incentivaria a maior parte dos municípios a criarem uma secretaria de projetos. Isso é muito importante. Americana, quando nós fomos em 2017 ou 2018, eu me lembro, fui com o prefeito, atual prefeito, Chico Sardelli, com o próprio Vanderlei Macris, com o Odair Dias, que era secretário de meio ambiente na época, nós fomos até o ministro do meio ambiente e nós fomos pleitear verbas, tanto para a represa quanto para a gruta da Inês. Mas nós não tínhamos projetos. O próprio ministro falou, gente, traga projeto. O Ministério do Meio Ambiente tem muito dinheiro. Às vezes fecha o ano sem gastar toda a verba. Por quê? Porque os municípios não trazem projetos para a gente. Então, isso é uma coisa que eu vou cobrar muito dos prefeitos de projetos. Porque dinheiro nós temos, recursos nós temos e a disponibilidade para um Estado rico e que desenvolve praticamente um dos maiores PIBs do nosso país, do nosso país do Brasil, eu tenho certeza absoluta que esses recursos virão e baseado nesses projetos apresentados. É isso que eu vou cobrar muito. Mas serei, claro, parceiro de todos os municípios do nosso Estado. Bom, para encerrar nossa entrevista, Walter, gostaria que você deixasse aí uma mensagem para o pessoal por que voltar no Walter Amado. Bom, meu nome é Walter Amado, repetindo, eu sou engenheiro, eu estou casado com a psicóloga Milena há 22 anos, tenho dois filhos, fiz pós-graduação, estou no meu segundo mandato, venho fazendo um trabalho diferenciado. Como a Aline falou, que muitas vezes eu sou taxado como oposição, eu nunca fui oposição. Eu apenas defendo aquilo que eu acredito. Eu sou, estou hoje como vereador, um vereador independente, isso até assusta muitos partidos políticos, muitos grupos políticos, mas eu acho que esse é o papel. A própria Constituição fala que os poderes, executivo, legislativo e judiciário, eles têm que ser independentes, mas trabalhar em harmonia. Para quê? Para o bem comum da nossa sociedade, do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Então, eu sempre fiz um trabalho independente. Mesmo que assuste muita gente, muitos grupos, muitas massas econômicas, mas eu tenho que fazer o meu papel. Eu acredito muito nas escrituras. Os meus filhos até são acólitos na Igreja Católica. Eu acredito muito em Deus. Isso não é demagogia. Isso é uma coisa minha, da minha família. Então, nós temos que seguir o que está nas escrituras e fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa dá trabalho, incomoda muita gente, mas eu não tenho medo, não tenho preguiça e muito pelo contrário, não tenho telhado de vidro. Então, eu posso hoje falar e fazer aquilo que eu acredito. e eu estou lá para te defender, você aí de casa, para te defender, para ir até onde a gente puder ir, para trazer uma dignidade maior para o povo brasileiro, para o povo paulista e para o povo aqui da nossa região, da grande região metropolitana de Campinas. Walter, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado você, Aline, mais uma vez. E estou vereador e o nosso gabinete está sempre à disposição para os munícipes da cidade americana. A TV Novo Momento fica por aqui. Até a próxima.